Meus amores, boa noite pra vocês. Eu tô aqui montando a árvore de Natal e tô lembrando de ano passado quando a gente montou a árvore de Natal. Eu sei que muitos de vocês não lembram como que foi ano passado. Ontem eu tava conversando com uma de nossas amigas, ela tava falando, Dona Rúbia, me veio uma lembrança aqui de ano passado, senhora, nessa época se preparando pro Natal. Eu cheguei a chorar, Dona Rúbia. Ela falou assim comigo, aí ela fez assim, de repente eu voltei lá atrás, aí eu lembrei de eu arrumando as coisas. Da guirlanda que eu fiz com o cano Pelé, você lembra? Que eu fiz com aquele cano, com aquela borracha, que eu peguei e achei que tava linda. Achei que tava linda. Depois daquele dia foi aparecendo guirlanda aqui em casa. Você lembra, rapaz? Foi aparecendo guirlanda aqui em casa e guirlanda do lado. A primeira guirlanda foi Noeli que mandou. É Noeli. Mandou a primeira guirlanda, tá ali. Eu vou botar cada guirlanda num lugar. Um na porta do quarto. Na porta do quarto, não sei. Mas vou botar agora que tem a porta da sala, né? A porta da cozinha. Vou botar pro lado de dentro do portão. Mas eu não tô querendo botar pro lado de dentro do portão, não. Não tem a parte de vidro ali. Eu tô querendo botar uma guirlanda pro lado de dentro que transparente vai dar quem passar na escada pra ver a guirlanda ali pro lado de fora. Vou fazer desse jeito, tá, meus amores? Vou fazer assim, desse jeito. Vou decorar nossa casa o mais bonito que der. Quando chegar no dia de Natal vai estar uma noite de gala aqui na nossa casa, tá? A parte me dá conta do pisca-pisca. Primeiro eu vou espichar o pisca-pisca. Fala com ele. Oi, pessoal. Aí, meus amores, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, vou enfeitar, vou decorar toda a casa. Vamos decorando tudo pra ficar bem lindo. Porque a gente não sabe, mas pode aparecer sempre alguém perto do Natal ou no Natal pra vir falar com a gente, dar um abraço no rei, quem não sabe? Porque a gente agora conhece muita gente. Não, eu vou fazer, sabe o que eu tô pensando de fazer aqui? Eu tô pensando em botar esse arquinho do pisca-pisca aqui em cima. Eu não encaixei? Aí eu tô pensando de nós dar a volta. Vamos dar a volta. Você não acha melhor você chegar a árvore pra cá que dá pra dar a volta lá atrás? Isso, depois a gente bota pra lá. Isso. Vem. Ó, pera aí. Ó, pera aí. Ó, vou aqui debaixo. Nós vamos fazendo assim. Aqui, ó. Engaixa direitinho aí. Pra o pisca-pisca entrar em todo o espaço. Vai. Assim, ó. Ó, ó. Vai enfiando assim, ó. No meio assim. A gente vai entrelaçando ele aqui, porque depois vai clarear toda a nossa árvore. Vai iluminar. Vai ter que ir a botar nas plantas. Ó. Ó. Ui. Ui. Ó. Ó. Ela vai entrelaçando aqui. Ela vai dar um brilho assim, ó. Depois eu venho com a outra. Vai até onde der, mas tem que sobrar a tomada, né? As tomadas tem que bater sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque na hora que a gente for acender, tá tudo no mesmo lugar. Agora o outro pisca-pisca. Pode botar pro chão, na raiz. Na raiz, pro chão. Conseguiu? Uhum. Show. Agora nós vamos... Isso. Isso. Agora nós vamos vir com a outra. Agora essa é bom vir de baixo pra cima. Você larga a tomada lá embaixo. Aí a gente vem ao contrário assim, pra ela dar uma iluminada. E a gente começar a colocar nossos arranjos, né? Sabe por que que eu tô fazendo essas coisas já? Porque fica muita coisa pra cima da hora. Aí vem limpeza da casa. Vem a faxina da casa. Vem as coisas que eu quero enfeitar. As coisas com pano. Porque eu tenho toalha de prato. Eu tenho todas as coisas de Natal. Já foi? Uhum. Eu tenho todas... Pera aí. Pera aí. Aí eu quero enfeitar tudo. Ó. Vou enfiando por dentro assim. Nas pontas não. Mais por aqui. Pelas pontas assim. Sabe por quê? Vai me dando pra cima. Entrelaça aqui. Isso. Tá entrelaçando aí. Isso aí. Pra onde que não tem? Isso aí. Puxa mais um pouquinho. Puxar? Uhum. Bom. Vamos puxar. Ó. Tá todo mundo começando os enfeites. Minha filha Cris também, gente. Deve estar lá no relé. Se enfeitando as coisas. Tá? A gente todo ano a gente tá junto, tá unido. Tá, meus amor? A gente passa a nossa ceia, nosso Natal, sempre junto. Eu, minhas netas, minhas filhas. A gente passa sempre unido. Sempre junto. Graças a Deus. Isso. Bota por aqui. Que eu penso assim que tem lugar que não tem brilho. Tá vendo? Uhum. Aí, ela vai terminar aqui, Pathy. Ó, que eu penso. Ó, aqui onde que ela terminou. Pronto. Aí, nós botamos. Agora. Agora. Aí a gente arruma as pontinhas. Porque aqui, agora foi só pisca-pisca, né? Que depois vem as extensões, a Pathy botou a tomada tudo pra baixo ali. Aí agora, o que que nós vamos fazer? Lembra que ano passado, todos os cartões que eu recebi de Natal, eu botei, eu fiz a árvore dos cartões? Lembra? Esse ano, nós vamos fazer com as bolas, tá? Nós vamos fazer com as bolas. E eu vou ver se eu compro umas mensagens de paz, alegria, felicidade. A nossa árvore vai ser assim. Esse ano, tá, meus amor? Vai ter algumas bolas. E de vez de botar os cartões, nós vamos mandar mensagem através da árvore, sim, pra vocês? De alegria, paz, saúde, prosperidade. Muita coisa assim. Nós vamos botar essas frases. Frase positiva pra vida de vocês esse ano. Que nós vamos fazer essa árvore, tá? Então, eu vou... Por enquanto, é essa etapa que eu vou fazer da árvore pra vocês hoje. Na hora que começar as bolas, as coisas, eu vou intercalar bolas, né? Os enfeites de Natal e as mensagens pra vocês. Tudo que tiver escrito na bola, em forma de cartaz, alguma coisa, é o que a gente vai desejar pra vocês esse ano. Lembra? Ano passado foi a árvore dos cartões de Natal. E esse ano vai ser a árvore das mensagens positivas pra vida de vocês. Gostaram desse vídeo, meus amor? Meus amor, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tenho uma menina... Pera aí um instantinho. Ô, meus amor, eu quero falar um negócio com vocês também, tá? Eu quero pedir... Quero pedir a vocês, meus amor. Tá? Que em nome assim de Jesus a gente faça uma oração... A gente se une, tá? Pela saúde de uma amiga nossa. Essa moça tem 35 anos, gente. Essa moça tá com um sério problema de saúde, sério. A coisa é muito séria. Mexeu assim com a autoestima dela, mexeu assim com toda... Sabe o que que a pessoa tá sofrendo tanto na saúde por causa de erro médico? Tá sofrendo tanto, mas tá sofrendo tanto a ponto dela querer até se matar, querer perder a vida. Desde quando ela teve 15 anos, ela sofreu uma cirurgia mal sucedida. Ela achou que o médico devia estar bêbado ou drogado, alguma coisa. Que fez uma cirurgia nela que destruiu, simplesmente destruiu a vida dessa mulher. Essa mulher, ela tá tentando falar comigo há muito tempo. E ontem ela conseguiu falar e eu falei com ela pra ligar 8 da noite que eu ia estar disponível pra conversar com ela. Ela, quando ia falar, ela chorava tanto que ela não conseguia. E ela ficou engasgada há muito tempo. Custou. Custou, meus amor, contar o problema dela. Ela falou que sentiu no coração dela de contar o problema dela. E eu falei, você fez certo. Você fez certo, sabe por quê? A gente vai usar a nossa fé. Nós vamos se unir, eu, nossas amigas, que nós temos muita amiga de oração. E a gente tem orado por muita gente que Deus tem levado resultado pra vida e pra saúde de muita gente. Que a gente tem orado, tá, meus amor? Então, eu vou deixar o nome dela aqui pra vocês, meus amor. É a Rosivânia da Silva. Ela tem 35 anos. Meus amor, eu não vou contar detalhe aqui não, porque o negócio é muito forte, tá? É assim, uma coisa muito forte. Então, tipo assim, ela não falou nada pra me contar, mas é tão, é tão... É uma coisa assim, por causa de um erro médico, simplesmente destruiu a vida dessa moça. A vida dessa moça, humanamente falando, tá destruída. Mas pra nosso Deus, não. Porque Deus restaura, Deus cura, Deus liberta. Aonde o homem não pode atuar, é aí que Deus atua. Então, por isso que eu tô pedindo a vocês pra gente, pra ajudar. Pra pedir a Deus, pra abençoar a saúde dela, tá? É Rosivânia... Rosivânia da Silva. Ela tem 35 anos. Essa moça não sabe ler nem escrever. Foi um erro médico, porque ela não tá nem sabendo como fazer pra recorrer, tá? Tá com a vida totalmente, com a saúde totalmente destruída, por causa da saúde dela desse jeito aí. Ela perdeu, tá perdendo a razão de viver, tá perdendo, perdeu o casamento, perdeu a razão de viver. Desde quando ela teve o filho de 15 anos, dali pra cá, essa moça não teve vida a mais. Essa moça tá sofrendo de muita dor, de coisa grave que aconteceu com ela. Então, eu peço a vocês, que a gente cai junto, que a gente se une. Que a gente une a nossa fé. Que a gente une a nossa fé pra Deus. Pra Deus ter misericórdia dela e tirar esse sofrimento dela. Que pra Deus não tem nada impossível. Eu falei com ela, pode ficar tranquila. Que nós que temos fé em Deus, nós vamos clamar a Deus pela sua saúde, pela sua vida e vai dar tudo certo. Então, eu peço, gente. Assim, eu peço as pessoas que... A gente que tem amor ao próximo, a gente que confia no nosso Deus, que confia em Deus, que sabe que Deus pode trabalhar, que Deus pode curar ela, que ajuda a orar por ela. Tá, meus amor? Ou seja, ajuda a gente a orar. Então, eu deixo essa mensagem aqui pra vocês. Nós vamos, no decorrer da semana, colocar as mensagens. Terminar de fazer nossa árvore de Natal. Então, sempre que eu estiver fazendo a árvore de Natal, enfeitando, eu vou estar dando uma mensagem. Aí nós aproveitamos e decoramos a árvore. Pra não ficar o vídeo só decorando a árvore. Então, sempre que eu tiver uma mensagem, sempre que eu tiver um pedido, um recado, alguma coisa, eu vou já aproveitar e decorar a árvore. Ó, um beijo pra vocês, meus amor. E quero mandar um beijo também pro filho dela. Que o filho dela me ama. Tem um amor muito grande por mim. Vicente Severino da Silva. É filho dela, ó. Um beijo pra você, Vicente. Meus amor, um beijo. Agradeço já a vocês, porque eu tenho certeza que vocês estão juntos nessa causa com a gente. Tá? Beijo, meus amor.